Palestra inédita aí, falar sobre Architecture Components, beleza? Quem aqui já usou Architecture Components para qualquer coisa? Levanta a mão. Poucos braços levantados? Tá, então beleza. Architecture Components é uma série de, vamos dizer, APIs novas que o Google anunciou agora no último Google I.O., mais ou menos maio, junho. Tá fazendo aí mais de seis meses. E dessas APIs novas, eu vou tratar especificamente de três. Aqui, três. Eu não vou falar sobre Room e eu não vou falar sobre Page. Essas duas eu não vou falar. Eu vou falar aqui só sobre Lifecycle, coisas correlatas, ViewModel, coisas correlatas, e LiveData e coisas correlatas, beleza? Então, a palestra é longa, os degraus são muitos, né? Então, vamos lá, vamos lá. Quem aqui tá confortável com Kotlin? Levanta a mão. Então, qual que é o detalhe, né? Quando o pessoal anunciou os Architecture Components, o pessoal tentou endereçar o elefante gigante dentro da sala. E qual é o elefante gigante dentro da sala? O elefante gigante dentro da sala, pra quem trabalha com Android, é esse aqui. Então, quando você entra, a primeira classe de entrada, que qualquer engenheiro que vai trabalhar com Android aprende, é o controle básico de plataforma, que é a Activity. E ele vai consultar a documentação, ele tromba com um determinado ciclo de vida desse componente. Ele aprende que esse componente, ele tem um comportamento assíncrono, porque, de certa maneira, ele segue um ciclo de vida da tela que depende exclusivamente do usuário, e não do desenvolvedor. E ele vê na documentação que existem algumas situações obscuras nos quais esse componente deveria estar lá, mas ele não está. O sistema mata ele em background, e alguma coisa que as condições não estão muito bem definidas, de quando que ele vai embora ou não, é alguma coisa meio difícil de simular, e aí você fica com aquele negócio, e tem aquela questão de você, puxa, mas aí não é só quando a aplicação está em background, tem a questão também da mudança de configuração, né? Activity ou Fragment também vai rodar todo o ciclo de vida da tela, porque por uma decisão dos engenheiros do framework do Android, eles decidiram que era melhor você reconstruir toda a hierarquia de views a partir do novo set de recursos para uma mudança de configuração, tipo, ela trocou a língua do sistema, ou então o cara mudou a orientação, ou então algo mais um assunto foi para landscape, portfread e tudo mais. E a verdade é que, não sei, acho que a pergunta mais famosa que todo desenvolvedor Android faz é, o que eu faço para que na hora que você vai sofrer uma rotação de landscape com a portrait, você não precisar fazer uma nova chamada na API REST? É a pergunta que todo mundo faz. Aí tem várias alternativas, você olhar o código decompilado do WhatsApp, você vê lá que os caras declaram lá no Android Manifest, tipo, segurar o estado da instância em configuração, tipo, ah, subir o teclado, segura a porra do estado aí e foda-se, sabe? Então, assim, o cara vai, as caras não têm muita vergonha, só que você sempre fica assim com o passando atrás da orelha, sabe? E você fala, pô, só que a gente tinha que ter um jeito melhor de olhar para esse negócio. E para variar, não bastasse o ciclo da tela ser alguma coisa que não está na mão do dev, por características próprias, ainda por cima, qualquer aplicação séria hoje em dia precisa fazer um monte de processamento assíncrono. Então, tanto para networking, como para I.O., database, então a gente tem esse problema, né? E esse problema é agravado ainda mais quando você aprende um pouquinho mais sobre o ciclo de vida, né? Aí você consegue ver que você tem o ciclo de vida do fragment, da activity, e aí ele vai indo, sabe? E, tipo, ninguém é capaz de decorar esse negócio, sabe? Ninguém é capaz de decorar esse ciclo de vida inteiro, né? E aí, no final das contas, você olha assim e fala, putz, cara, e aí, né? Então, como houve um tweet na internet, né? O Google introduziu o problema, e aí, vários anos depois, ele veio com uma possível solução para esse problema. E essa possível solução desse problema é esse conjunto de APIs, que é o Architecture Components, né? Anunciado aí no Google I.O. desse ano, né? A princípio, quando saiu o Architecture Components, o que a gente viu? Palmas, né? Aplausos, né? Nossa, meu Deus, agora os problemas com o Life Cycle e tudo mais estão resolvidos de fato. Mas o que acaba acontecendo é, se você explorar um pouquinho o Architecture Components, como eu explorei ao longo de alguns meses, você pode chegar a uma conclusão mais ou menos assim, né? Tem três caras no Architecture Components, entendeu? Tem o bom, o feio, o ruim e tem eu, que sou a Clow, né? Eu. Aí eu tô olhando aí, tentando entender mais ou menos o que que tá acontecendo. Então, quem que são os caras aqui? Eu vou dar nomes aos bois. Um vai ser o bom, um vai ser o ruim e um vai ser o feio, né? Vamos começar com as primeiras coisas no começo, né? Quem que é o cara bom? Quem que é o cara, assim, que eu considero uma API bacana dos Architecture Components? São as abstrações em cima de Life Cycle, certo? Esse eu considero que é o Clint Eastwood aí, beleza? E por quê? Porque as abstrações de Life Cycle, elas vão tornar expostas pro desenvolvedor, caso ele queira, uma representação unificada do estado de um componente do Android, seja ele Activity ou Fragment, né? E não apenas a representação de qual estado aquele componente se encontra, mas também das transições que ocorrem. E por que que isso é interessante? Eu lembro que eu já dei aula de Android por muito tempo, e uma das coisas que eu sempre disse nas minhas aulas era assim, você como dev, se você tá trabalhando com Activity, você tem a noção, você não sabe que estado exatamente Activity tá. Activity não fornece nenhum método pra você pra falar, eu estou resumida, eu estou, eu estou iniciada. Ela não fala. Você só tem acesso nessa máquina de estados às transições, né? E aí o Fragment tinha outro esquema, ele também tem um outro subseto de estados com transições mais ou menos espelhadas, né? No ciclo de vida da Activity, só que ele tem as transições próprias dele, onCreateView, dentre outros, né? OnAttach, OnDetach, e por aí vai. Então, qual que foi a ideia? A ideia dos estados é falar assim, vamos tornar explícito o estado de um componente e vamos mudar uma API no qual você consiga interceptar o estado independente desse componente. Então, como que funciona? A quantidade de components, dentro da classe Lifecycle, a gente tem dois Enums. Dois Enums. Um Enum representa os estados, e os estados que são mapeados são apenas esses. Inicializado, criado, startado, resumido e destruído. Certo? E, por sua vez, o Enum, que representa as transições, mapeia esses estados aí. Tem um outro estado adicional, que é OnN, que toda vez que qualquer evento de ciclo de vida acontecer, ele é chamado, tá? Mas, enfim, mas os que importam são esses daí. Então, repara que esse subset de estados com transições, ele é agnóstico. Tanto faz se é uma activity ou fragment. Certo? E digo mais, qualquer cara que estiver interessado em fornecer um ciclo de vida, pode definir, implementar a interface Lifecycle Owner, e fornecer um ciclo de vida de acordo. Então, você pode ter, tem lá uma implementação agora de Process Lifecycle Owner. Né? Certo? Deu pra entender? Pontilhado é uma classe distrata. Quadradinho é uma classe concreta. Beleza? Setinha lá, é dependência. Quer dizer que fragment implementa Lifecycle Owner. Certo? Ou extend Lifecycle Owner. Tá? Lifecycle Registry. extend Lifecycle. E por sua vez, na hora que o fragment activity implementar Lifecycle Owner, significa que ele vai ter que responder o método getLifecycle. Se você navega no código fonte do Android, você vê. Beleza? Fornecer o Lifecycle significa fornecer uma instância de Lifecycle, que por sua vez é implementada por essa classe concreta. Concreta aqui, que é o registro de Lifecycle. No registro de Lifecycle, é onde você tem o estado atual, no qual aquele componente se encontra, que é um daqueles lá, que eu listei anteriormente. Quais são os estados do cara que é pai desse cara, por motivos de compatibilidade, na hora que você está tendo child fragments, e por aí vai, né? Para você conseguir acertar as transições. Como também os observers desses estados. Tá? Então, isso aqui, deu para entender mais ou menos esse diagrama? Não sei se vocês viram. No começo do Activity Components, o fragment activity, e o fragment, eles não implementavam Lifecycle Owner. Eles te forçavam a você, tipo, voltar, implementar na mão, e voltar a uma instância de um novo Lifecycle Registry. Não sei se vocês viram isso. Quem estava usando na época do pré-alpha, né? Então, ele te forçava a fazer isso. Agora, a interface, essas classes da Support Library, já implementam. E você tem também uma abstração de um Process Lifecycle Owner. Por que eu usaria um Process Lifecycle Owner? Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é você pegar e você, por exemplo, saber se a sua aplicação está em foreground ou background. Então, sabe aquelas gambiarras que você fazia? Pois é, agora elas estão feitas lá dentro do Process Lifecycle Owner. E eu não sei se todos funcionam, porque eu já implementei essa estratégia antes. Eles basicamente ficam contando lá, o Start and Pause das activities, tipo, somando lá no contador, para ver se o bagulho funciona, certo? E eu acho que tem, dependendo da implementação do fabricante, não vai dar certo. Mas tudo bem. Então, assim, mas você já tem uma boa noção, entendeu? Agora, você é tipo assim, tudo que foi para a responsabilidade do Google, deixou de ser problema seu, não é verdade? Então, agora você não precisa mais usar outras APIs que você usava antes. Você pode confiar nessas daqui, né? Interessante que você pode olhar que o Lifecycle, ele expõe o método que volta ao estado atual. Então, você consegue perguntar, para alguém que vai responder ao Lifecycle Owner, em que estado ele está agora. Então, você consegue agora saber essa activity e efetivamente qual foi o estado dela. Se é startado, se é inicializado, se é resumido, se é destruído. Você consegue saber isso, beleza? Coisa que você não conseguia antes. Então, essa aqui é a API bala. E como que a gente usa um negócio desse? Lá na instância do Lifecycle Registry, tem um método exposto lá que é o Add Observers. Tem outro método lá também, tá? O Remove Observers e por aí vai. O legal desse cara é que você pode definir a sua classe para implementar Lifecycle Observer, que nada mais é do que uma interface. E aí, nessa interface, a orientação hoje, enquanto quase ninguém, quase nenhum device Android na prática tem acesso às APIs do Java 8 ou built-in na plataforma, é você definir uma annotation que vai ser processada pelo processador de anotação, no qual você deseja interceptar algum método do ciclo de vida. então você pode definir, olha só o que está acontecendo, você pode definir uma classe que não está dentro de Activity, que não está dentro de Fragment, que não está dentro de Application, que tem acesso a um dos métodos de vida, a um dos métodos do ciclo de vida, independente se for Fragment ou Activity. Então você pode interceptar o onStart ou o onDestroy. Lá no seu componente, você vai ter acesso ao Lifecycle, que eu estou usando aí o Property Notation, e você pode adicionar uma instância desse cara, certo? Para interceptar os métodos do ciclo de vida fora desse cara. Aí você vai olhar, pô, mas em que situações que eu usaria um cara desse? Tem inúmeras, né? Você pode, por exemplo, usar um cara desse para tirar fora da sua Activity do seu Fragment a lógica de dar um Disposable, dar um Dispose numa Subscription do RxJava, desde que você passe Subscription como parâmetro para ele. Você pode, aliás, o Uber, ele tem uma biblioteca que chama Autodispose que faz exatamente isso, usando o Delegate Properties do Kotlin. Se alguém não viu, recomendo fortemente, tá? Você pode dar AutoBind and Bind de um Presenter para uma determinada View passiva dele. Então, ao invés de você, tipo, ter que colocar na mão, você coloca um Lifecycle Observer e passa a View como parâmetro, a View e o Presenter. E aí, nos métodos simétricos, você dá Bind and Bind. Você pode, por exemplo, auto-registrar, registrar e auto-desregistrar de algum framework externo. Você poderia usar isso, por exemplo, para registrar e desregistrar de um EventBus, ou então, daqueles frameworks de Analytics, sabe? Que, tipo, ah, faça o hook aqui da API nos métodos simétricos e ciclo de vida, alguma coisa do tipo, né? Você pode usar esse cara para, por exemplo, ah, eu quero um Observer que faça tracking, passando uma determinada API de tracking de Analytics para todo ScreenView no OnStart ou no OnResume, alguma coisa do tipo, tá? O engraçado de notar do slide anterior é que essa decisão, ela tem a ver com o conceito de você tentar favorecer composição ao invés de herança. Por quê? Porque se você já precisou fazer esse tipo de coisa, eu garanto que você já pode ter tomado algum atalho de pegar e criar uma Base Class e aí nessa Base Class você coloca no OnStart, no OnStop, o desregistrar e registrar do EventBus e por aí vai, certo? Então, isso daqui é para você favorecer composição e soberança. Repara que aqui, eu estou citando como exemplo aqui, que eu criei a instância de Life Cycle Observer, mas não precisaria ter feito assim. Essa instância já poderia ter vindo instanciada pela injeção de dependências para a minha Activity e para o meu Fragment. E aí, por tela ou por componente Activity ou Fragment, eu decido se eu vou compor aquele comportamento ou não. Beleza? Então, isso aqui, show de bola. Show de bola, cara. Isso aqui, sensacional. Life Cycle, a primeira API, né? Que a gente vai explorar aqui a mais fácil delas. Certo? A segunda API que eu vou falar aqui é sobre o ViewModel. O ViewModel, que é o The Ugly. Certo? Então, por tabela, vocês já sabem qual que é o ruim. Certo? Então, agora já, por exclusão, né? Por exaustão, né? Então, você já sabe. O ViewModel é o The Ugly. O The Ugly é tipo assim, é feio, mas funciona. Certo? É feio, mas funciona. Ou está quase funcionando como deveria. E por que o ViewModel é o The Ugly? O ViewModel, qual que foi a ideia dos caras? A ideia dos caras é fornecer uma abstração que fosse uma abstração inteligente suficiente para que os desenvolvedores confiassem nela no sentido de ser o ponto de entrada entre o componente do Android e o resto da, entre aspas, lógica de negócio do app. Lógica de negócio. Então, quando a gente fala lógica de negócio, quando a gente pensa que Android é front-end, dificilmente a gente tem toneladas de lógica de negócio no front, né? A gente sabe isso. Mas, eventualmente, tem algumas lógicas que são lógicas próprias de front-end, né? E essas lógicas não precisam morar dentro das classes da plataforma, dos ativos, dos fragments, e por aí vai, né? Então, a ideia era fornecer essa abstração, esse ponto de entrada, né? O detalhe do ViewModel é que é o seguinte, o ViewModel, ele também tem um Lifecycle. Ele também tem um Lifecycle. Que não é um Lifecycle nem da Activity, nem do Fragment e nem de nenhum outro desses daí. Ele tem um Lifecycle dele. Dele próprio. E esse Lifecycle, o ViewModel, ele computa, não é que ele computa? Ele computa esse Lifecycle de acordo com o componente que ele está associado. Ou seja, se ele estiver associado a um Activity, o Lifecycle dele é de um jeito. Se ele estiver associado a um Fragment, o Lifecycle dele é de outro. E se ele estiver anexado ao processo que tem o, ou se você olhar a plataforma lá, tem o Android ViewModel. O que o Android ViewModel faz? Ele usa como o Lifecycle Owner a aplicação. Certo? Então, ele dura enquanto a aplicação durar. Se alguém tiver essa dúvida. Beleza? Então, como que funciona? Primeiro, vamos ver como que a gente instancia o ViewModel. A gente vai lá, a gente vai definir a nossa classe, seu ViewModel, que estende ViewModel, que é uma classe abstrata. Certo? E aí, eu vou dizer o seguinte, tem determinada, uma determinada lista de itens lá, que eu estou pegando do meu repositório que veio como parâmetro do meu construtor. Certo? Então, beleza. Eu estou usando aí o LazyDelegation. E qual que é o detalhe? O detalhe é que o ViewModel, ele é só isso. Ele expõe uma API pública, que é o FatData, e ele está usando esse FatData para pegar de forma lenta os dados que estão vindo do banco de dados. Certo? Então, só vai pegar a hora que for chamado. Beleza? O ViewModel é bem simplão, bem simplão. Quem vai acessar a API desse ViewModel vai ser um componente do Android, um activity ou fragment. Então, tipicamente, a API de entrada para o ViewModel é alguma coisa mais ou menos assim. Tem a classe ViewModelProviders. ViewModelProviders tem o FactoryMethod que aceita como parâmetro uma activity ou um fragment. E a partir do retorno desse FactoryMethod, você consegue fazer um get para o seu ViewModel.class. Certo? Aí você olha assim, esse é o jeito de você instanciar o ViewModel. Qual que é o detalhe que a gente vai explorar daqui a pouco? O detalhe é, se a sua activity sofreu uma mudança de configuração, na hora que esse método for executado, ViewModelProviders desse, dessa nova instância, .get, através dessa classe, vai retornar o mesmo ViewModel da configuração anterior. O ViewModel, ele sobrevive às mudanças de configuração. Certo? E aí, beleza. Então, é assim que usa o ViewModel. Certo? Então, é mais ou menos como se você estivesse usando o Presenter, né? Mais ou menos parecido, o MVVM e tal, aquele negócio lá? Então, beleza. Então, aqui você tem aqui a sua classe e aqui você pega uma instância dessa classe. Olha só que interessante, né? Eu estou roubando aqui, eu estou trolando vocês. Olha só. Aqui o ViewModel, ele está aceitando um repositório no construtor. Como que o repositório foi parar lá dentro? Sendo que aqui eu não estou dizendo qual construtor. Como que ele vai fazer? Como que ele vai fazer? Ele está chamando o construtor default da classe ou ele está chamando o outro? Então, a gente vai ver como que o ViewModel resolve essa parada. Para a gente entender como isso funciona um pouquinho melhor, né? Passando aqui as classes, né? A gente primeiro tem que entender esse problema, né? Se você quer que o ViewModel, ele não tenha um construtor padrão, que é o default dele, né? Na hora que aquele método estático lá for instanciar, né? For chamar as APIs internas, eu preciso fornecer uma Factory. Alguém que saiba criar um ViewModel a partir de um parâmetro que vai ser fornecido para o construtor dele, né? A Factory, por sua vez, né? Aqui eu já estou alterando essa classe para refletir essa... 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 essa constrante. Não a classe do ViewModel em si, mas eu estou definindo um objeto ou uma instância de alguém que implementa ViewModel.Factory, né? Nessa instância, nesse cara, é que eu vou ter acesso ao meu repositório. Aí, o acesso ao seu repositório você pode fazer, sei lá, você pode... pode ser um singleton, você pode fazer em gestão de dependências lá dentro, ter acesso a ele, tá? Mas a ideia é que aqui eu vou conseguir chamar o ViewModel com o construtor parametrizado. Tá certo? Então, o meu ViewModel por padrão, ele não tem construtor. Se eu quiser fornecer o meu repositório, fornecer um DataSource ou qualquer coisa do tipo, eu vou precisar de uma Factory para me ajudar nesse sentido. E a partir do momento que eu tenho essa Factory, o que que acontece? A partir do momento que eu tenho essa Factory, a minha chamada ela vai ser uma outra variante do Factory Method, no qual eu vou passar não apenas a instância do tipo de componente que tá no qual eu tô anexando o meu ViewModel, que ali no caso é uma Activity, como também a instância da Factory, que nesse caso lá eu usei o Object, que é um Singleton. Beleza? E aí ele vai pegar e vai voltar uma instância de ViewModel para mim. Beleza? Se eu olhar por dentro, agora vai fazer sentido, as coisas vão começar a fazer um pouquinho mais de sentido, né? O ViewModel, ele tem o ciclo de vida próprio dele. Então, como eu comentei, ele é desenhado para sobreviver às mudanças de configuração. Mudanças de configuração, rotação, trocar de língua e por aí vai, né? Então, eu consigo ver que o evento de rotação ocorre, os estados associados ao componente rodam. O método, ele até pode ser chamado duas vezes. Ele vai retornar à mesma instância de ViewModel. E essa instância, ela efetivamente vai morrer quando uma das activities no qual o ViewModel estiver plugado chamar o método Finish. Só quando ela chamar o método Finish, o ViewModel vai morrer. E antes de morrer, ele vai chamar um métodozinho que você pode sobrescrever ele, que é OnCleared. Então, fala assim, cara, vou embora, faz alguma coisa aí se você precisar. Beleza? Então, o ciclo de vida do ViewModel, ele é mais longo, possivelmente mais longo do que o ciclo de vida do componente onde ele está plugado. As instâncias onde ele se pluga podem ir e vir e ele continua lá. Beleza? Aí, como que isso daqui funciona? Isso daqui funciona mais ou menos assim. Aqui, eu tenho aquela classe de entrada que é o ViewModelProviders com os seus vários Factory Methods aqui que são métodos estáticos. Quando esse Factory Method rodar, ele vai criar uma instância para mim de uma classe que se chama meu ViewModelProvider que, por sua vez, tem o GetClass. Certo? Então, dentro do ViewModelProvider ele tem dois colaboradores. Ele tem a Factory que pode ter vindo como parâmetro e ele tem uma coisa que se chama o ViewModelStore. Certo? O ViewModelStore, o ViewModelProviders ele também passa na hora de chamar o... na hora que aquela classe lá vai criar uma instância do ViewModelProvider pelo construtor ele chama para passar esse atributo aqui ele chama uma classe o método estático de uma classe que se chama ViewModelStores. E aí, olha só como que o Store que vai resistir a mudança de configuração é implementado. Ele é implementado usando um HolderFragment forActivity ou HolderFragment forFragment. Quando esse método estático for chamado ele vai criar uma instância desse HolderFragment e esse HolderFragment em particular é que tem a instância do ViewModelStore. E aqui dentro você consegue ver que ele tem um mapa. E aí você pode olhar assim esse mapa é um mapa de string para ViewModel. O que que é a chave que vai fazer o depara de uma entrada para um ViewModel que foi criado? É justamente o SimpleName dessa classe. Então, esse SimpleName é a chave. Então ele fala assim, eu preciso criar o ViewModel para o meu FeedViewModel. Então ele vai colocar FeedViewModel.class.getSimpleName com a instância lá. Então com isso ele garante que na hora que eu for pegar a instância pelo nome da classe ele está retornando a mesma instância de antes. Então, o que que eu estou te falando disso aqui? O que eu estou te falando é que o ViewModel funciona. Só que ele usa um Fragment por baixo dos panos. É isso que eu estou falando. Alguém aqui sabia isso? Então ele usa um Fragment por baixo dos panos, certo? The Ugly. Beleza? The Ugly. Ugly solution. Certo? Barreu tipo o João Dória. Barreu a sujeira abaixo do tapete, né? Tem que editar essa parte do post. Beleza? Depois não seria pensado. Então o que acontece? O que que a gente viu? O ViewModel ele tem um ciclo de vida dedicado, certo? E o escopo dele vai ser computado de acordo com o componente. Beleza? Certo? E o escopo dele pode ser mais longo do que... O ciclo de vida dele pode ser mais longo do que o ciclo de vida do componente no qual ele foi originalmente associado. Certo? Beleza. E ele é backup-ado por um Fragment retido. Certo? A gente vai falar, mas e os possíveis milhares de bugs da API de Fragment. E aí? O Google diz que ele cuida deles por você. Mas já tem alguns aparecendo, certo? Porque eles não cuidaram e que está dando pau. Beleza? Então está quase lá. Está quase lá. Vamos dizer assim, 95% das vezes ele atende o que isso espera. Beleza? Muito bom. Como que a gente usa o ViewModel na prática? O ViewModel na prática ele meio que segue tudo o que a gente já aprendeu das discussões de arquitetura relacionado a uma camada que fica imediatamente acima dos componentes do Android. Ou seja, se eu estou dizendo que a minha Activity ou meu Fragment ele vai implementar um determinado protocolo de comportamento que eu chamo de View, o meu ViewModel ele não deveria armazenar uma instância desse cara. Por quê? Porque vocês já viram, o ViewModel ele pode durar mais do que a Activity. Então, imagina só que eu armazenei uma instância de View lá. A minha Activity ela vai ficar retida porque o meu ViewModel é como se eu estivesse guardando a instância da Activity dentro de um Singleton. O garbage collector vai dar o meu maior ligo. O garbage collector não vai conseguir levar ele embora. Beleza? Então, eu não devo colocar uma instância de um protocolo View lá dentro. Eu não devo colocar como diz aqui em braxo classes relacionadas ao framework do Android porque aí o meu ViewModel vai perder a capacidade de atestar ele do ponto de vista de unidade. Nem passar o contexto, né? Nem passar o contexto, né? O ViewModel ele é desenhado com a seguinte responsabilidade armazenar e prover os dados relacionados ao estado da user interface. Beleza? E, tipicamente, a gente vê os exemplos aí que não são exemplos que nasceram com a proposta de Arctitecure de components do Google mas que a gente acaba entendendo que é, digamos assim, uma situação muito comum quando a gente está desenhando esses fluxos de tela bem desacoplados é que a fonte de dados ela normalmente vai estar escondida atrás de uma única fonte de verdade usando tipo um repository pattern repository pattern assim, eu não gosto muito desse nome repository pattern porque ele está muito associado a contexto de banco de dados, sabe? Então, toda vez que você ouve ou lê ou pesquisa sobre repository você sempre vê tipo coisas muito associadas a banco, sabe? Tipo uma layer em cima do banco de alguma maneira e essa layer ela não precisa estar na frente do banco ela pode estar na frente de uma API REST ou de qualquer outra coisa beleza? De um arquivo e por aí vai beleza? Então esses são os view models na prática né? Agora qual que é um adendo né? E se eu quiser melhorar aquela chamada lá será que eu tenho como? Tem uns snippets de código circulando aí na internet aí de como que você pode pegar e você pode mudar a forma como a minha activity ou meu fragment obtém uma instância de view model e como que essa estratégia funciona? Ela funciona mais ou menos assim no meu caso aqui eu estou usando uma fragment activity e eu estou colocando uma extension function enlinando uma extension function lá dentro que eu chamo width factory certo? Essa minha width factory ela está aceitando uma função como parâmetro uma high order function e essa minha high order function ela vai e do nada para uma factory do view model ou seja na hora que essa coisa aqui executar isso aqui vai chamar a linha do view model providers na hora que factory executa o que é o retorno dele? View model provider ou seja o que vai entrar aqui vai ser um view model provider e aí eu vou pegar aqui pelo get a classe que é do meu interesse então o que eu fiz? Eu adicionei na fragment activity um método que ela não tinha legal agora o que eu faço? Eu declaro a minha factory de interesse para algum algum cara e aqui eu estou usando um padrão muito interessante que a gente tem no Kotlin que é o padrão invoke né? o padrão invoke para funções para classes né? Como que funciona? Repara que aqui primeiro eu estou criando a instância do meu view model view model provider factory esse cara aqui ele está instanciando o meu view model com o construtor customizado beleza por sua vez o que que é esse cara? Esse cara é o retorno do método invoke que é o único método que tem dentro da classe factory beleza? Quando eu combino essas duas coisas o que que eu consigo fazer na minha activity? Eu consigo pegar a minha instância desse jeito view model by with factory a instância do view model que eu quero e a factory do meu interesse beleza? Então ficou tipo tirou toda aquela linha lá e jogou lá dentro de uma factory que aí poderia sei lá poderia criar outras factories para fabricar outros view models de forma separada certo? Beleza isso aqui é mind blowing aí brincando com delegate properties do Kotlin né? Show Então já passamos o the good o the ugly e agora a gente vai para o the bad o the bad é o live data certo? E por que o live data já é o the bad qual que é o papel no qual ele foi pensado? O papel que ele foi pensado é o seguinte é um container para os dados live data é uma abstração desenhada para ser um container para os dados um container dos dados que é feito para prover o observer pattern desses dados ou seja quando os dados forem alterados alguém vai ser notificado certo? O detalhe do live data é que ele não vai ser só notificado ele vai ser só notificado se o cara que estiver observando ele for um um lifecycle owner e se ele estiver no estado estartado ou resumido ou seja se a minha activity que estiver plugada no live data não estiver no estado estartado ou resumido estiver por exemplo em background porque o usuário está com a aplicação em background a tela não é atualizada em background isso não acontece certo? beleza então como que isso daqui funciona vamos imaginar aquela interface repositório antes eu estava voltando uma lista de dados lendo do banco vamos imaginar que agora eu estou voltando um live data que encapsula essa lista de dados detalhe o room consegue exportar consegue voltar os dados usando live data beleza? tem um adapter para live data legal então vamos imaginar que agora não tem mais uma lista mas vem um live data dessa lista certo? no meu view model ao invés de a minha função fat data retornar os itens diretamente o que ela retorna agora são é o live data desses itens né? o live data desses itens que eu estou computando de forma de forma lenta usando a própria base de dados que eu estava usando antes certo? legal agora como que fica o consumo disso daqui na minha activity na minha activity o que acontece se o meu view model ele tem a API pública que é o fat data fat data me voltou o live data o live data ele tem um método que é o observe que não tem nada a ver com o observe que está associado ao life cycle é outra coisa certo? outra coisa é o observe mais associado ao observer pattern né? nesse observe ele aceita dois parâmetros primeiro a instância do life cycle owner que no caso é a própria activity nesse caso aí é e como segundo parâmetro uma instância de observer né? que aqui é um callbackzinho que aí ele vai pegar e vai te retornar a lista então você consegue ter acesso a lista e aí você atualiza a interface naquele ponto dentro desse callback se você já trabalhou com a Rx você já viu que isso aqui é quase igual quase igual quase igual né? o que acontece? tldr do live data né? ele só publica as atualizações dos dados se o componente no qual ele tiver plugado o life cycle owner tiver no estado startado a resumir certo? ele garante que se o observer tiver foi destruído por algum motivo que o dado não é entregue ou seja vamos imaginar que assim ele por padrão ele é imune a memória leak por padrão ele é imune a memória leak o live data da mesma maneira que o tipo reativo do Rx Java ele não tem todos os tipos mas a maioria dos tipos ele não tem o histórico dos dados tá? você não pode usar um live data pra fazer um chat certo? não é que ele não pode usar ele não tem o histórico das últimas emissões lá dentro ele só tem a última emissão lá dentro o último estado que foi emitido tá? e na mesma pegada da Rx ele consegue ele tem uma micro API pra você transformações tipo transformações entre live data de uma maneira semifuncional que é a API de transformations certo? então quando a gente olha pra API de transformations vamos imaginar que agora né ao invés de expor ali no meu fat data ao invés de expor a lista do do sum data eu tô expondo um role model que vai popular uma RecyclerView uma linha da RecyclerView eu posso pegar e ao invés de voltar o meu live data que eu tô consumindo no repositório voltar outro live data e pra isso eu chamo a API de entrada do transformations no qual eu passo os itens e uma função de mapeamento pra traduzir esses itens tá? essa função de mapeamento eu tô colocando aqui basicamente eu tô usando o map das collections do Kotlin pra traduzir esses itens beleza? e aí lá dentro esse convert to row vai pegar o objeto som data e traduzir ele no role model fazendo depara pros campos beleza? tá clicando lógica e por aí vai tá? então a API de transformations te dá algumas algumas operações do pipeline funcional não todas na verdade quase nenhuma certo? quase nenhuma tem o map switch map não sei sei lá o filter você acha que acabou certo? não tem mais nada lá dentro tá? então isso aqui funciona mais ou menos assim tá? muito parecido com a Rx quando a gente tem uma classe do tipo LiveData a primeira coisa que você poderia se perguntar é quando que eu deveria estender uma classe desse tipo uma classe desse tipo você vai estender quando você quiser adaptar alguma fonte de dados então vamos imaginar que você quer adaptar um file reader alguma coisa do tipo de forma assíncrona você poderia criar um LiveData pro seu file reader vamos imaginar por exemplo Rune que também volta as suas tuplas adaptadas pro formato de LiveData não vai utilizar uma extensão de LiveData pra isso certo? no geral você não tá muito interessado em estender o LiveData vamos dizer assim tá? uma outra coisa que é interessante de notar também no LiveData é que existe uma confusão entre esses três termos entre LiveData Mutable LiveData e Mediator LiveData qual que é a diferença? entre esses três caras e a diferença entre esses três caras é a seguinte né? no LiveData essa classe os dados eles estão armazenados de forma imutável o LiveData por padrão ele não expõe os métodos post-value e set-value ou seja uma vez que ele foi criado através de alguma extensão que alguém estendeu ele e aí colocou o dado lá dentro você não consegue trocar mais o dado que tá lá dentro dele certo? o melhor que você consegue fazer é pegar esse LiveData e transformar ele em outro usando a Payment Transformations mas alterar o que tá lá dentro você não consegue beleza? diferente do que acontece no Mutable LiveData Mutable LiveData ele expõe os métodos pra você alterar o que tá dentro dele que é o set-value e o post-value a diferença dos dois é set-value só pode ser chamado da main thread do Android e post-value pode ser chamado de qualquer outra thread que não é a main thread na verdade eu acho que até da main thread pode ser chamado mas com certeza o set-value se você tentar chamar de fora da main thread vai trachar certo? não pode ser chamado tá? por sua vez o Mediator LiveData ele é uma abstração uma pain de entrada pra você combinar vários LiveDatas então se eu quiser fazer o merge de dois LiveDatas imagina que eu tenho um LiveData vindo do Room e outro LiveData vindo de algum outro lugar da API REST vamos imaginar que você tem a brilhante ideia de escrever um adapter do retrofit pra LiveData vamos imaginar vamos imaginar certo? você tá lá sem fazer nada certo? unemployed aí vamos imaginar que você tem essa brilhante ideia aí o que acontece você pode combinar né? o que você tá lendo do banco com o que você tá lendo da rede usando o que você tá lendo da rede usando aí o Mediator LiveData pra fazer um merger desses dois caras entendeu? aí você fala ah mas o RxJava já tem o operador merger é verdade mas aqui não tem então você vai ter que fazer o seu aí utilizando esse cara beleza? essa é a diferença entre esses três termos tá? se vocês olham os exemplos vocês vão ver que normalmente o que que acontece qual que é o padrão que o pessoal utiliza o pessoal coloca um LiveData como método como exposto assim digamos assim o cara que vai tá expondo os dados do ViewModel pra fora e um Mutable LiveData interno e aí eles computam esse Mutable LiveData ou computam eles reassociam o LiveData que vai ser exposto a partir do Mutable LiveData fazendo transformações então por que que o pessoal fala isso? por que que o pessoal usa esse pattern? pra evitar de passar o Mutable LiveData pra fora do ViewModel o que passa pra fora do ViewModel é sempre um estado imutável beleza? e aí eu gero um estado imutável a partir de outro que mudou usando as transformações beleza né? o que que é um LiveData na prática? é um a gente Java para as massas certo? a gente Java for Dummies entendeu? for Dummies ele só consegue o que que é detalhe? toda vez que o LiveData ele vai chamar o callback o que ele lá você observa ele ele só publica os dados na thread principal do Android ele não publica os dados no outro thread ou seja se você tava pensando em utilizar o LiveData dentro da sua camada de repositório cuidado que o que que você tiver fazendo aí de publicação vai tá rodando tudo na thread principal do Android então se você tiver dizendo que seu LiveData tá processando uma data na hora que ele vai se fazer o set value dele né isso na verdade deveria ter sido feito antes porque senão você vai tá rodando aquele processamento na thread do Android beleza? o LiveData tem uma API lá que se chama LiveData Reactive Streams que é um adapter que é um mirabolante né pra você criar um LiveData a partir dos tipos do RxJava certo? você pode criar um LiveData a partir de um Observable de um Flowable de um Single você pode criar se você quiser tá? e isso é uma personal opinion isso deve você deve evitar usar esse cara tá? você deve evitar usar essa bridge não sei se alguém acompanhou aí um dos dos engenheiros lá do RxJava fez um post no blog dele esses dias no qual ele tipo pegou acho que uns quatro bugs lá na implementação de LiveData relacionada à concorrência certo? então tipo assim não funciona certo? e os papéis entre Mutable LiveData e LiveData eles são confusos na minha opinião pessoal é confuso você identificar quando você usa um e quando você usa outro tá? porque os exemplos eles não são claros o detalhe é quando você vê o exemplo lá pelo menos o que eu vi lá no no Architecture Blueprints lá do Google eles não usam LiveData eles usam RxJava pra comunicar entre o ViewModel e o Activity beleza? legal posto tudo isso agora vem o último tópico desta palestra que tem a ver sobre salvar estado por quê? porque a gente viu que o ViewModel ele deu uma API bacana em cima de fragmentos retidos que antes era uma das abordagens que a gente tinha pra conseguir fazer o estado ficar resistente entre as mudanças de configuração tá? legal então a primeira pergunta que a gente tem que fazer né? que foi bem interessante eu li os postos de uma Developer Advocate do Google aí nos últimos dias é e assisti um vídeo dela também é uma pergunta bastante interessante que a gente às vezes não se faz é quando é que uma Activity morre? quando é que uma Activity morre? alguém consegue listar todos os cenários no qual uma Activity morre? pois muito bem tem uma listinha compreensiva das oportunidades no qual uma Activity morre né? eu posso por exemplo dizer que a Activity está morrendo por um evento de navegação ativado pelo usuário né? ela pode estar morrendo porque o usuário limpou ela dos recentes ela pode estar morrendo porque o Finish foi explicitamente a chamada provavelmente por algum call to action algum botão que eu coloquei na tela na hora que ele for clicado eu vou chamar o Finish certo? a Activity ela pode morrer por causa de uma mudança de configuração a Activity ela pode morrer porque o recurso dela está sendo pedido quando o aplicativo está em Background é aquela situação do Don't Keep Activities que você liga lá na flag do desenvolvedor e ela pode morrer porque o processo morre processo morre em condições extremas de bateria memória a porra toda só aplicação em Background e o Android vai lá dar um tiro e já era entendeu? a gente consegue ver que existem vários motivos por os quais uma Activity pode morrer a gente consegue ver que tem vários triggers diferentes e a gente consegue entender que existem duas expectativas bastante distintas do usuário essa tabela é muito bacana cara por quê? porque na parte de cima quando o usuário interagiu explicitamente para matar aquela instância daquela tela ele espera que o estado que a aplicação esteja em um novo estado quando ele retornar para ela certo? em compensação o que aconteceu que foi trigado ou seja pelo device porque ah troquei a língua seja porque o usuário troquei a língua seja porque ele trocou a orientação ou seja pelo que foi trigado pelo Android o usuário ele espera que a próxima tela quando ele tiver na próxima instância da tela que ele esteja vendo mais ou menos do que ele estava vendo antes porque ele não perca o estado que ele tinha antes certo? ou seja o que ele vai ver? se ele fez uma busca por um termo aquela nova tela continua com os termos que ele pesquisou se ele estava em uma determinada posição da lista ele estava no item vendo o item 50 da lista ele continua vendo o item 50 e por aí vai certo? então é bem interessante a gente colocar isso aqui em perspectiva por quê? porque agora a gente pode se perguntar qual estratégia a gente deveria utilizar pra fazer pra salvar efetivamente o estado da user interface o estado no qual o usuário estava pela última vez né? a gente sabe que quando a aplicação morre por queda de processo o view model ele não resiste o view model nenhum callback da activity é chamado já era mas morreu então só o view model não dá conta de eu deixar os dados lá resistindo as mudanças de configuração só ele não resolve certo? e compensação de aquela abordagem clássica lá do bundle né? põe os dados no bundle que aí no android 7 os caras foram lá e limaram né? agora o bundle ele pode crachar por transaction too large a partir do android N você tentar colocar mais de 1 mega lá dentro 2 mega sei lá ele explode e já era entendeu? é muito interessante porque as vezes você pega você serializou um json da web aí você cata um json gigante e taca o estado inteiro dentro do bundle certo? aí você fala pô mas são só alguns kbytes mas cara mas de alguns kbytes você põe uma lista lá já deu 1 mega certo? então sabe a memória vai embora rápido e de outro lado a gente tem um outro tipo de storage que é não volátil que são banco arquivos arquivos de cache prefs e por aí vai né? o detalhe é que possivelmente você não tem que escolher só um desses três pra usar como estratégia de salvar o estado talvez seja interessante você usar uma combinação deles de uma certa medida né? cada um deles vai ter uma determinada restrição de contexto né? e aí você vai ponderar de acordo com o contexto da aplicação pra identificar qual é digamos assim a abordagem mais compreensível ali pra aquele momento a abordagem mais razoável pra aquele momento né? tipicamente o que a gente consegue olhar aqui na tabelinha quando a gente olha no bundle a gente consegue ver que o bundle ele é resistente a mudança de configuração por quê? porque o on save instance state é chamado certo? ele também é resistente a mudança a morte do processo porque a minha aplicação foi pra background e ele já chama um save instance state então mesmo que o processo morre ele já salvou a distância lá dentro certo? aliás um save instance state é o único jeito de você se recuperar da morte do processo é o único jeito então é ele ou você salvar no arquivo né? mas aí aí você vai ter que interceptar um save instance state pra salvar no arquivo é você é que sabe certo? tem os dois aqui né? mas enfim beleza então a gente consegue ver que tem esse deparo gigante em compensação quando eu estiver olhando aqui pro local storage muito provavelmente os dados que estão no local storage eles não estão prontos pra ir pra tela quando a gente salva os dados numa persistência a gente normalmente salva os dados de acordo com o esquema de dados que não é um esquema da tela então às vezes a gente tá salvando a data lá no banco e a gente salva no formato ISO 8601 sabe? e aí converte ela pra tela depois dentre outras situações sabe? a quantidade de dados que cada um pode suportar é muito distinta quando a gente tá falando do bundle a gente tá falando na ordem de kbytes quando a gente tá falando do view model a gente tá falando em ordem de megabytes quanto a sua heap aguentar e quando a gente tá falando do store a gente tá falando de ordem de gigabytes certo? quanto tiver espaço lá pra funder o demais usuário certo? em compensação só esse cara aqui consegue resistir ao reboot do sistema só ele consegue e aí até uma eu nunca fiz nada no sentido como que eu me recupero de um reboot porque eu salvei o estado prévio do storage certo? isso é interessante aí de ser lá ser pedido em entrevista ou não então o que acontece cada um desses mecanismos de salvamento de estado ele tem um propósito bem definido não bem definido mas de novo assim um propósito sugerido né? o que que eu vou guardar no bundle? o que que o pessoal tem sugerido? guarde no bundle o footprint que é o caso de catástrofe na hora que tudo morrer na hora que o processo morrer qual que é o mínimo de informação que você precisa pra reconstruir o estado ou seja imagina que o usuário digitou um termo de busca e aí esse termo de busca me gerou os resultados de busca certo? o que que eu vou armazenar no bundle? não são os resultados de busca é o termo de busca é o mínimo de dados porque a partir do termo eu reconstruo o estado certo? ou por exemplo a posição na lista onde ele estava por aí vai tá? no view model eu posso efetivamente pegar essa lista de resultados e deixar ela lá dentro por quê? porque aí a memória já é megabytes na hora que a tela voltar pro estado pro usuário retornar a tela e o view model tiver lá instanciado com os dados prévios os dados eles já estão prontinhos eles já estão quentes pra ir pra interface não precisa fazer nada certo? é só pegar ele lá e mandar pra tela em compensação o local storage como que ele funciona? ele tem um approach muito diferente pros dados a gente normalmente insere no local storage tão logo a gente pega os dados e a gente já armazena né? e os dados que ficam lá eles não necessariamente estão num formato bom pra interface essa não é necessariamente a regra lá entendeu? eles podem estar? podem estar mas não necessariamente eles estão beleza? então na verdade a gente tem vários cenários que a gente tem que usar de acordo com o nosso contexto uma combinação são desses caras pra identificar como que a gente vai conseguir prover a experiência correta aí de estado de aplicação pro usuário né? bem bacana beleza? quais são algumas conclusões? né? escolha os componentes que você quer utilizar com sabedoria certo? da mesma maneira que você pode ter presenters gordos que eu já desenhei presenters gordos em outros momentos aí do passado você também pode acabar caindo em ter view models gordos certo? e os view models eles são pensados pra ser uma camada bem fina entre a aplicação entre o que a tela tá pedindo e entre o que a aplicação tá provendo uma camada fina então faz bastante sentido você compor não como colaborador do view model mas como uma outra abstração alguma estratégia de apresentação você fala mas não é sentido ter um presenter com view model eu enxergo que faz porque senão você começa a delegar muita responsabilidade de acordo com as características de determinada funcionalidade pro view model ele tava ficando gordo, inchado então basicamente você tirou o código de activity mas ao mesmo tempo também ele agregou muita responsabilidade a própria recomendação fala assim na hora que você for conversar view model for conversar com o seu componente associado activity to fragment você usa o reactive pattern e aí você vai usar o rx java você não usa o agdata porque não funciona e não tem metade do que não tem nada não tem 5% do que deveria ter eu esqueci de pontei ali no fragment que eu vi agora certo? então beleza então tipo você pega você manda aí os dados pra activity pro fragment e você empurra o observable como saída dos dados beleza e deixa activity to fragment se subscrever lá no nível da interface beleza bom acho que era isso essa apresentação eu vou subir no meu speaker deck daqui a pouco que não está lá ainda mas subirei assim que eu cheguei em casa esse cara sou eu e estou aberto às dúvidas muito obrigado é isso obrigado obrigado